Felipe Scott Estou distante pensando em você E a saudade sempre insiste em permanecer Eu perco o sono, passo a noite em claro, é claro Ficou na história os momentos que marcaram Talvez por um tempo tivemos rumos diferentes Talvez já era, então vamos vivendo o presente Dinheiro é bom, mas felicidade não tem preço Uns dizem que o fim gera um novo recomeço Nesse intervalo vários amores, várias paixões Nem sei se baguncei, machuquei os corações Nessa de não me apegar, tive minhas razões Somente tentando equilibrar as emoções É que essa química envolvente Essa danada sempre tá presente É que essa química envolvente Quando a gente se encontra é diferente É que essa química envolvente Essa danada sempre tá presente É que essa química envolvente Quando a gente se encontra é diferente Essa paixão do gueto, princesa e maloqueiro E que se foda os padrões é do nosso jeito Na amizade colorida entre tabaz e beijos Sexo, romance, qualidades e defeitos Garota linda tem malícia e sedução Dois corpos se aproximam, vulcão em erupção Chama ardente e é difícil controlar a emoção Eleva a mente em outro nível, ela tá em ação Prova da vida que os opostos se atraem Universos diferentes, enigmáticos Nosso momento com gosto de quero mais Fazendo o que é simples, se torna fantástico É que essa química envolvente Essa danada sempre tá presente É que essa química envolvente Quando a gente se encontra é diferente É que essa química envolvente Essa danada sempre tá presente É que essa química é envolvente Quando a gente se encontra é diferente A gente se encontra é diferente